Eita a nossa missão. A décima frota está concentrada aqui para manobras especiais. Em aproximadamente 12 horas, nossos cursos se cruzaram neste ponto. O alminante da frota sabe o que vamos encontrar lá. Não, é assim que irá ser. Nossas ordens são emergir e seguir a frota para que eles testem o novo equipamento especial de detecção. Então nós não passamos de um engodo. Certo, mas é importante que o equipamento deles seja testado ao máximo possível. Nós faremos que esteja. Alminante, o capitão está aí. Momento, Chip. Sim, Chip, o que há? Eu tenho um relatório dos engenheiros. Parece bastante sério para fazer meia volta e regressar à base. Já irei para isso. Espero que vou com você. As coisas nunca são fáceis. Me arranjei? Não. Posso dizer uma coisa, Sr. Morton? É inútil. Quero ver o relatório. Vazamento nas mísseis? Isso é sério. E altamente volátil. A menor faísca pode explodir luz. Diga ao mirante o que me contou, Chef. Senhor, os enfermeiros informam que o único jeito de fazer consertos é drenar todo o sistema de combustível. Quero dizer, doca seca, Sr. Nesse caso, é melhor reconsiderarmos. Precisamos voltar ao porto. Os engenheiros erraram. Se não sabem consertar vazamentos, eu sei, Chef. Traga-me o machado universal. Encontre-me no setor 40 urgente. Sim, senhor. Almirante, esse é um trabalho bastante arriscado. Eu já sabia disso. Almirante, é bom levar esse aparelho respiratório de emergência com o senhor. A área é pequena lá em cima e a fumaça está muito forte. Grato, Lee. É uma boa ideia. Isso não irá demorar. Fechem a passagem em seguida. Não quero que a fumaça invada todo o barco se acontecer algo. Sim, senhor. Almirante, não vai se arriscar com esse negócio. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Ele está brincando. É claro. Não é, Capitão? Claro. A menos que dê fagule enquanto ele trabalha. O nosso filme do Brasil apresenta... Viagem ao fundo do mar. Estrelando Richard Bates Hart. E David Henson. Paranoia. Versão Brasileira, A e C, São Paulo. Paranoia. Versão Brasileira, A e C, São Paulo. Senhor, encrencou. Cabe a turma de emergência aqui rápido. Ele não podia ter resistido a isso, Capitão. Não podia. Ele resistiu. Essa explosão acabou com o oxigênio que havia. Não conseguiremos abrir essa passagem a tempo. Eu fiz tudo para convencê-lo a não tentar, mas ele não ouviu. E nós, não podemos fazer algo? Fazer o quê? Que tal forçarmos o oxigênio pelo buraco? Não poderíamos forçar o bastante para conseguir algum efeito. O R é. O senhor deu-lhe o cartucho antes dele descer. Isso ajudaria se ele estiver acordado, mas duvido que esteja. A passagem, vamos. Vamos logo. Aqui, o zinha-lhe. Tchau, tchau. Tchau. O que mais precisa é a área. O que não consegue com tanta gente aqui. Sim, senhor. Vamos lá. Bem, capitão, eu o informarei. Ele ficará bom, não? Após aplicar-lhe o sedativo e ele descansar, ficará ótimo. Obrigado. 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 Esse é modelo 14. Um desses tubinhos salvou-lhe a vida, Chip. Foi bom ter-me estocado a bordo, senhor. Íamos testá-los. Mas, no meu livro, eles passaram o teste com nota 100. Pode falar isso de novo. Olhe, deu um a cada homem a bordo com ordem de levá-lo todo o tempo consigo. Essa é a nossa posição? Era cinco minutos atrás. Muito bem. Mantenha-se o curso em cruzeiro. E o vazamento? O almirante conseguiu bloquear o tubo furado bem antes da explosão. Isso inutilizou um míssel, mas não há problema. Houve danos com a explosão? Não, nada sério. O sinal é verde. Tivemos sorte em toda a linha. O almirante está bom de novo. Poxa, é grande. Chefe Shockey... Acredito que tenha passado alguns anos na marinha regular antes de vir para cá. Sim, senhor. Eu passei, sim. Eu reengazei em 12 anos, mas... o senhor está formidável. Presumo que durante todo esse tempo tenha aprendido ao menos... os rudimentos da cortesia militar. Simples, não acha? Peço perdão, almirante, senhor. No futuro, por favor, lembre do que aprendeu. Sim, senhor. Sr. Morgan. O que é que você sente melhor, senhor? O que é que essa peça de equipamento faz em cima da mesa? O R.A. Eu só estava olhando. Faça seus passatentos quando estiver de folga. Está claro? Sim, senhor. Perfeitamente. Informe o capitão Crane que eu espere minha cabine em cinco minutos. Sim, senhor. O que foi a perda? O que é que eu disse de errado? O que é que eu disse de errado? O que é que eu disse de errado? O que foi a perda? Ó-る-se, voz e vou de ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, senhor, mas eu pensei que eu aceitasse um. Beba-o. Senhor? Eu disse, beba-o. De novo. Agora, suma-a e leve seu café com você. Sim, senhor. Não, senhor. Entra. Me informaram para vir aqui. Certo. É um prazer ver que está bom, senhor. Quer dizer, é uma surpresa ver que estou bem? Sim, de certa forma é. O senhor correu grande perigo. Cheguei a pensar que não sobrevivesse. Não, não, não. Estou falando de depois da explosão. Como? Não entende o que eu digo, não? Não, senhor, respeito que não. Ótimo. Ótimo. Me alegrem, ouvir isso, Lee. Eu não conseguia mesmo acreditar que você estivesse nisso. Almirante, é melhor explicar isso a mim. Você entenderá logo mais. Eu quero que coloque o médico do barco na prisão. O médico? Por quê? O que ele fez? Vai discutir minhas ordens também? Não, senhor. É claro que não. Mas para prender alguém, preciso que haja acusação. Ótimo, haverá uma acusação, meu caro. Uma bela acusação. Que levará esse santo senhor da medicina à corte marcial. Eu o estou acusando de tentativa de morte. Há menos de dez minutos, ele... tentou matar ele. O que aconteceu aqui? Você pode chamá-la de uma breve alteração. Está parecendo mais uma briga. Não. Levou um soco no queixo. Não, senhor. Eu bati. Não há deslocação, eu creio. Então, almirante... Sim, eu receio que sim. Eu vou. Pode deixar que eu arrumo tudo, doutor. Obrigado, chefe. O que é isso? A asperger principal, capitão. Acerte, senhor. Eu mandarei arrumar isso. Obrigado. Sim, senhor. Então foi assim que o almirante saiu da enfermaria tão rápido? Não há um procedimento que eu vou recomendar. É bom que eu lhe diga agora mesmo, doutor. Ele me enviou aqui embaixo para a enfermaria. para lhe dar voz de prisão. Não estou surpreso. Mas o que ele fez? Tentei aplicar um sedativo. Quando ele me atacou, eu desmaiei. O que há com ele? Se eu não conhecesse bem, o diagnóstico seria simples. Um caso clássico de paranoia. Não posso acreditar nisso. Tem que haver outra explicação. Ele é o homem mais sadio que conheço. Mas é a minha opinião. Veja os sintomas. Mudança brusca de personalidade, ilusões. Particularmente de perseguição. E também acessos violentos. Ah, eu ainda não creio. Eu ordenei você a dar voz de prisão a este homem. Ele já compreu suas ordens. Fala atrás. Estou falando com o capitão. É verdade, senhor. Acabo de informá-lo para considerar-se sob prisão oficial. E por que não está no xadrez? No xadrez? Almirante, eu... Não posso confiar em ninguém aqui neste barco. Pensem a cabeça que este homem é um assassino perigoso. Eu o quero trancado. Então... Muito bem, doutor. Você é melhor vir comigo. Sim. Eu compreendo, capitão. Se fizer uma tentativa de fuga, levará um tiro, está claro? Perfeitamente humilhante. Com sua licença, capitão. O vácuo dele não deve perder de vista. O que nós vamos fazer? Vai trancar-se no xadrez. Claro. Eu não posso fazer isso. No momento... Não tem escolha. Apresentando um novo quarto, senhor. Muito bem. Perdão, senhor, mas... mas de repente estamos num barco muito formal... e é meio difícil de se acostumar. Não sei. O Almirante quer um navio assim. E ele irá ter um. Para os seus postos. Sim, senhor. Novo quarto. Para os seus postos. Em marcha. Engenharia, aqui é o vice. Engenharia... Mantenha-me atualizado com os relatórios de progresso na situação aí. Sim, senhor. Tudo bem, Rovalci? Sim, senhor. Falamos muito cedo sobre os danos da explosão. O que houve? Os engenheiros informam placas do casco fracas entre os setores 38 e 42. Muito sério? Poderão preparar o caso de uma explosão. em uma hora se nós ficarmos na superfície. Qual é a nossa situação? A nossa posição é essa. A décima frota já está se concentrando bem aqui. Podia ser bem pior. Quando nossos cursos se cruzarem... não haverá problema em emergirmos e sumirmos de vida. Foi o que eu pensei. Quer permanecer na superfície até que terminem os reparos? Definitivamente. O que é isso? Por que continuamos na superfície, senhor Morton? Imerge imediatamente. Senhor, temos um pequeno problema de conserto. e eu e o capitão achamos aconselhável... continuar aqui em cima até que estejam terminados. Então você considerou aconselhável. Não é, senhor Morton? Sim, senhor. E se eu considerar não aconselhável? Nesse caso, senhor, seria uma boa ideia... discutir com o capitão. Entendo. Você está dizendo a mim que eu... não tenho o direito de tomar decisões... a bordo do meu próprio barco. Não, senhor. O senhor tem todo o direito de tomar as decisões a bordo. Obrigado, senhor Morton. É muita bondade sua. Agora vamos descer. Qual é o problema, Almirante? Não há problema algum. Mandei mergulhar e o senhor Morton... vai ter a gentileza de executar essa ordem. Ele não lhe falou sobre os reparos? Estou cercado por advogados. Cada ordem que dou tem que ir acompanhada... uma explicação detalhada? Desculpe, Almirante. Ship, preparativos necessários para a imersão. Sim, senhor. Engenharia aqui ao vice. Engenharia ouve. Suspenda os reparos. Vamos mergulhar. Pode haver encrenca, senhor. Agora os engenheiros estão assumindo o comando. O senhor Morton queira responder a eles. Recolha a turma de reparos. Sim, senhor. Desculpe, senhor. Prossiga. Pois não, senhor. Desaprova, capitão. Eu não vejo necessidade para mergulhar a esta altura. Mas eu vejo que um submarino à tona é um belo alvo. Em tempo de guerra, sim. Mas estamos em paz. Desde que eu seja o juiz disso. Tem mais alguma objeção? Não, senhor. E o senhor Morton pode prosseguir? Sim. Senhor Morton, pode prosseguir. DIFURNO capitalist Atenção! Preparar a emissão! Vem drago forte, vence drago forte, brigando para baixo! Viện drago boa E aí Chegamos à profundidade, senhor. Calado satisfatório, senhor. Muito bem. Trace o curso direto para a décima frota. E prosseguem com força total. Total? Não podemos com a total, senhor. A secção do casco não aguenta. Eu disse força total, senhor Wharton. Ou vamos ter outra discussão lívida dos prós e contras. Não, senhor. Manobras. Força total à frente. Sim, senhor. Muito bem. Eu estarei em minha cabine. Não, senhor. Cartão, aqui, a engenharia. Pode falar. Senhor, nessa velocidade imersa, a secção do casco não aguentará. Eu sei disso. Chip. Elevação total dos lenos de popa. Solte todos os pegs de latro. Com o almirante ou sem o almirante, nós vamos tratar de subir. Sim, senhor. Manobras. Elevação total de proa. Devemos estar fazendo muita água, senhor. Atenção, nós vamos bater. Atenção, vamos bater. Por Deus, o que está acontecendo lá em baixo? Atenção, vamos bater para ganhar dinheiro ninho. É. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sr. Morton, quem é o responsável por essa tolice? Vamos, responda. Eu e o capitão tentamos avisá-lo de que não havia condições para submergir. Estou começando a entender. Vocês dois já tinham combinado isso, não é? Não entendo o que diz, senhor. Sr. Morton, eu nunca confiei no senhor. Nunca diz o que está pensando. Mas eu posso dizer que vêm planejando contra mim desde o começo, não é? Pois eu vou dizer-lhe algo, moço. Você não irá quebrar a mim, mas eu é que irá quebrar você. Você e qualquer um envolvido nesse complô. Não se esqueça disso. Onde está o capitão Creighton? Ele está embaixo a bombordo verificando os danos. O senhor. O senhor. O senhor. Almirante. O senhor. O senhor. O senhor. Se eu... Se eu pudesse ter uma palavra com o Almirante, eu só... Quem me mandou dizer isso? Ninguém, senhor. Eu não acredito. Está metido nisso até o pescoço. Tenho muito o que fazer. Saia da minha frente. Sim, senhor. Levem-o ao enfermaril o mais rápido que puderem. Controle. Aqui é o capitão Creighton. Morton falando. Qual é a situação? As portas estanques aguentam. Perdemos outro homem. Mandei vários outros para a enfermaria. O doutor Daronghe. Isso é o que eu quero ver. O doutor está no xadrez. É verdade. Eu esqueci o capitão lá. Depois falo com você. Sra. Morton, alguém tem que tomar uma providência com o Almirante. Eu sei como se sente e não o culpo. Mas isso é com o capitão. O capitão está atrapalhado agora, senhor. Talvez nem perceba como as coisas estão ruins. Um momento. Eu... Eu tenho algo a dizer sobre isso. Chefe, nós já sabemos como se sente. Agora você pode colocar no relatório, mas não poderá me calar. Espere. Pode falar, chefe. O que eu quero dizer... É que não há ninguém... Ninguém neste barco que conheça o Almirante melhor que eu. Quero esperar até que morra outro marujo. Talvez deseje isso a todos. Pare com isso e me deixe falar. O que eu sinto pelo Almirante é que... É que... Ele é meu amigo. Mas eu... Prossiga-se. E agora? O homem não está em si. Ele está doente. Tem que estar. Quero que a tripulação toda pare por isso. Não, não quero. O Almirante deve ser trancado em algum lugar onde não se ofenda e não ofenda ninguém. Eu queria que eu soubessem. E o que decidirem. Estou junto. Ouviu isso, Sr. Morton? Ele está junto. Um momento. Isso está me parecendo um motim franco. E eu sou o vice-comandante deste navio. Não faz mal, Sr. Morton. Não faz mal. Sei que está conosco. Não faz mal. Doutor, desculpe. Esqueci-o completamente aqui. Que houve? Estamos no fundo? Estamos. E é muito ferido. Dirija-se à enfermaria. Estou na condicional. Condicional. Está livre. Vai indo. O que você tem? O que foi? Foi-se. Como ele escapou? Não, não escapou. Eu o soltei. O que? A enfermaria o necessita. E depois sabe muito bem que não há nenhum acusação contra ele. Traga-o de volta ao xadrez. Nós não temos tempo para esses jogos agora. Jogos? Almirante, o barco está completamente parado no fundo. Se nós subirmos, morreremos todos. Lee, não posso confiar em ninguém a bordo deste barco. Ninguém, só você. Agora não vai me apontar. Ninguém a bordo me apontaria. Eles o convenceram. Não, não, não. Preste atenção. Nós, absolutamente, podemos perder este encontro. Por quê? Se não chegarmos ao tempo, não haverá nenhum problema. Você não sabe o que eu sei? Confie em mim, Lee. Confie em mim. A CIDADE NO BRASIL 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 O que está acontecendo aqui? Uma reunião de protestos? Poderia chamar assim. Discutimos o comportamento do almirante. E daí? Senhor, achamos que ele deveria ser confinado... até que ele se recupere dessa... O negócio é assim. É assim mesmo, senhor. E suponho que, se eu não concordar, vocês me farão andar na prancha. Nós falamos a sério. É bom que falem. Motim é caso bastante sério. Motim? Era um momento, capitão. Nós... Nós não pensamos em fazer nada disso. E como chamam a isso? Eu... Estou disposto a esquecer tudo. Se... Estiverem interessados em tirar a nave do fundo e salvar suas vidas... Voltem aos seus postos, acelerados. O que é que há? Vocês estão com cero no vidro? É quando o vice dá uma ordem... Vocês pulam firme. Obedeçam. Vamos. Todos os seus lugares. Todos os homens estão prontos. Muito bem. Aguardando ordem, senhor. Tome todas as providências para tirar este barco do fundo. Sim, senhor. Atenção, todos. Este barco vai para a zona. Controle, lieutenant. Esvardear os tanques de popa e broa. Esvardear os tanques de popa e broa. Esvardear os tanques de popa e broa. Ouvirá-lo. gambling Estou indo. Ouvirá-lo. Ouvirá-lo. Não está com mais de volta. Está imediatamente. Onde quer que eleva se localize? Na superfície. E não aumente a velocidade até chegarmos lá em cima. Em seguida, não passe de um terço. Sim, senhor. A profundidade é 45 metros. Ótimo. Controle a deriva. Temos que fazer uma mudança gradual de pressão. Está respondendo bem. Espere. Não pare a subida completamente. Não parei, senhor. Mas o indicador está parado. Nada. É impossível. Por que nós paramos? Veja a nossa velocidade. Estamos indo em frente. Sala de máquina, parem os motores. Estamos sem tanto rumo. Eles não respondem aos patrores. A velocidade aumenta. Parece que vai subir até a total. Controle os lames. Eles podem levar-nos à superfície. Vamos, ângulo agudo. Todos os lames. Atingimos total. Vamos, ângulo agudo. Vamos, ângulo agudo. Não, desce. O casco não irá aguentar. Vamos descer de novo. E dessa vez não subiremos mais. Não podemos fazer nada. É como tentar deter um avalanche. Eu já sei qual foi o problema. Cada um desses controles foi completamente invertido. E coisas assim só é possível conseguir lá na sala de circuitos. E só há uma pessoa a bordo que sabe exatamente como fazê-lo. O almirante. Sim, o almirante. Ficou louco. Está querendo matar a todos. O comando é seu. Vamos aqui. Aloque isso aqui e siga-me. Vamos lá, chefe. Ainda bem que chegou. Eu quero relatório de nossa posição exata em relação com a décima frota. Você não me ouviu? Qual a nossa posição? Se não soltar os controles, jamais sairemos do fundo. E dessa vez não haverá nenhum sobrevivente. Do que você está falando? Eu tenho um dever a cumprir aqui. Almirante. Eu o suspendo dos deveres e o deixo sob observação. Com a autoridade do regulamento inserido na sessão número 14. Dos parágrafos 42 a 51. Você está acusando a mim de incompetência mental? Estou. Por informações profissionais a mim fornecidas pelo médico do barco. É o homem que tentou matar-me. Quer me dar sua arma, senhor? Juntou-se a eles, não é? Sim, você juntou-se a eles. Sua arma... Motim é uma agrável pensa. E eu vou fazer com que seja enforcado por isso. Com o resto desses amotinados. Com o resto desses amotinados. Levem-o para a cabeça. Virem os pós-fláqueiros na sala de circuitos. Por aqui, senhor. Não põe a sua mão em mim. Usaremos força, se preciso. VALERVE VALERVE A CIDADE NO BRASIL 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 ISSO Assuma-se. Vamos, quanto tempo você leva para cortar uma porta? Capitão, ele está fazendo o melhor que pode. Quase pronto. Preparem-se para tal-tal. Quase pronto. Preparem-se para tal-tal. Quase pronto. Chegaram tarde. O capitã dele será afundado. O que você fez? O que você fez? Destruí-se o Dor Pedro com um míssil. Devia conhecer-o. A invenção é sua. Vou matá-lo. Vou matá-lo. Vou matá-lo. Vou matá-lo. Vou matá-lo. Está melhor. Muito agora. E tirei aquele gás do pulmão. Agora fica bem. O aparelho de emergência foi o que começou tudo, não? Aparentemente, o gás produziu caso de paranoia quando o senhor o inalou. Já vi casos de paranoia antes. Mas acreditem. Esse foi o máximo. Bem, passou agora. Espero que não haja recaída. Não, não haverá. Mas uma coisa diga, almirante. Jamais distribuirei isso aqui ao pessoal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL